Bom dia galerinha, mais um vídeo, tô aqui com vocês no Atacadão, hoje é dia... Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Caminhoneiro, rei da boléia, dono da estrada Leva progresso e saudade de casa Bom dia galerinha, mais um vídeo, tô aqui com vocês no Atacadão Hoje é dia... Hoje é dia 4 de 8 de 2017 Às 11 horas e 45 minutos Estamos aqui mais uma vez, nossa amiga aqui, ó O Carlinhos está com seu caminhão quebrado, seu 17-210 A câmera fria, entendeu? E aqui tá os mecânicos Carninhos, arrumando o caminhão do Carninhos Vamos ver o que tá acontecendo aqui, leireada aqui, beleza? Carninhos, e aí Carninhos, me fala aí o que tá acontecendo com o seu caminhão Ah, quebrou o cilindro Ah, quebrou o cerro Você é um cupim de ferro mesmo, hein? E aqui o Carninhos é o mecânico Carninho, nego, fala aí o que tá acontecendo, nego Só problema Só problema Só problema Aí, ó Os caras estão tentando resolver o leireado aqui, mas... Só dor de cabeça Só dor de cabeça, Carninho? Mas tenha fé Olha o Carlinhos e o Carninhos aí, ó Beu, beu, ó Vamos ver ali, do outro lado ali Aqui o bom disso aqui que... Todo motorista aqui tem um pouco de tudo O Carninho tá enfiando a mão aí pra dentro aí Diga aí, Carninho Fala aí, nosso mecânico Você é o seu mecânico da focada, ó Tá foda, viu, Carninho? Mas vai resolver Vai resolver, né? Você não vai deixar o Carninhos na mão? Não Aí, ó Esse aqui é batuta, ó E aqui, ó Carninhos, calma que vai resolver, Carninhos É, foi de cabeça total Você não fica nervoso, não, né? Não, não Não Eu fico nervoso pelos outros É, né? Você sabe que você vai ficar agora no YouTube, né? Você sabe que você vai ficar famoso agora, né? É É Só um negócio que nós estamos passando aqui Calma, eu cheguei aqui pra colocar paz Pra trazer um pouco de alegria pra vocês Oi Amigo Carninho Oi, amor Você quer mandar um beijo pra quem? Quero mandar um beijo pra tacadão Pra tacadão? Pronto Pra tacadão Olha lá Tem outro caba lá de baixo Lá Mexendo E ali, nego? Ali eu não conheço, nego Quem é aquele homem? É o Tião É o Tião É o Tião de Leme Tião de Leme? Cambinos, Cambinos, perdão Oi, Tião de Leme Fala aqui pra nós o que tá acontecendo aí, nego Tá foda? Mas vai resolver a bagaceira É mesmo? É um chamb aí, né? É Deu um chamb Deu um chamb É, vamos resolver a bagaceira aí Entendeu aí, galerinha? Tá aí, ó Deu a bagaceira Eu também fiquei na mão, mas Aqui a gente dá apoio moral e emocional Não, assim é melhor É isso aí, galerinha Esse take aí é curtinho Mas aí, ó Vou esquecer de deixar o like Entendeu? Pra fortalecer o canal aí E esse é o dia a dia aí, ó Dos motoristas aí, ó Três motoristas aí, ó Um ajudando o outro Aqui é assim A gente quebra e todo mundo vai ajudando todo mundo A gente tá meio avançada Cheio de carro aí, ó Pra quem não conhece aí Aqui, ó O Atacadão Vila Maria, São Paulo Rose E assim vai Vou mostrar um pouquinho aqui Do que tá acontecendo aqui Meu amigo Carlinho Ali, ó Agora o Carlinho vai ficar famoso Mecânico fudido, mano Esse Carlinhos é fustado Vamos fazer assim, ó Eu vou, né Liga lá Bumbinha, tela E vazando Tá como é que ele tem Tem que fazer assim E vazando E vai resolver Deixa abastando Deixa o pão Torral Deixa o pão Até o óleo sair aí Aí nós pega E tem planta com o óleo Então vai, vai Deixa você Vai ligar o pão O Carlinho tá concentrado ali Na bagaceira Vai resolver Beleza, galera É isso aí, ó Não esqueça de deixar o seu like Deixa o seu like A minha mábia ali tá pronta Já Vou mostrar aqui Olha ela aí, ó Renascida aí, ó Tá funcionando Tem placa Outro tinha cair da placa Entendeu? Olha aí a bagaceira aí Tá funcionando Eu não sei se eu Ah, quem não conhece o Ford Carver Aí, ó Tá tudo bagunçado aqui ainda Tá tudo bagunçado Porque eu peguei ontem Tirei da oficina só Da garagem E... Vim direto pra cá Pra atacadão E eu dei uma saídinha Vou resolver uns lereado ali E é hoje que eu vou dar um talento aqui na... Na máquina aí, ó Aí, ó Tá vendo? Pra quem não conhece Mais uma vez Vou lhes apresentar Um câmbio macho Esse câmbio aqui é pra poucos Câmbio Elton Fule Caixa seca Ah, o sistema aqui é bruto, hein, nego Aí, ó Pra quem não conhece aí, ó Esse botão aqui freia O platô Porque ele é caixa seca Pra você engatar pra sair Esse botão aqui, ó Aperta a embreagem aqui, ó Esse botão aqui, ó É redução Entendeu? Deixa eu puxar aqui E esse daqui, ó Pera aí E esse daqui, ó Esse daqui eu troco a caixa Entendeu? Aqui é a caixa baixa E aqui é a caixa alta Aqui é a redução Simples E aqui é a reduzida Pra trás é reduzida Pra frente é simples Entendeu? E assim vai Depois eu faço um vídeo aí Eu tenho um outro vídeo gravado lá atrás Em 2000 e bolinha Com um Ford Ka igualzinho esse Eu batendo alavanquinha com ele E... Aí agora, galera Vou aproveitar hoje Vou mandar um salve Pra uns colegas aí Que tá cobrando tudo no canal Já vou lhe dizer O bispo Bispo? Ah, não Antes de eu falar do bispo Galera, você sabe que antes Eu trabalhava com táxi, né? E uma das empresas Que eu trabalhei Em São Paulo Chama Ligue Táxi Entendeu? E lá tem muitos seguidores ainda Os colegas meus Pede pra eu voltar pra praça E eu tô enrolando eles Aí o seguidor fiel meu De coração É o bispo Ha, bispão da Ligue Táxi Aí tem o Tarsi Tem o Motos Vixe, se eu falar todas as unidades aqui Não vai dar certo Mas o salve pros taxistas De São Paulo Geral Principalmente pro bispo Que me segue Vê todos os meus vídeos Deixa comentários em todos os vídeos Rapaz, se eu publicar um vídeo Duas horas da manhã E ele é o primeiro E lá Pango Dá aquela fortalecida Naquele like E me enviar os comentários Aí bispão Chega a sua vez É a sua hora Bispão da Ligue Táxi É nóis E também Agora vem Ceiuto Gonçalves O famoso Paraíba Esse aí trabalhou comigo Na prefeitura lá Quando eu era motorista De ambulância É ele E o motoclube dele Os Mercenários O bicho gosta de fazer KM Ele gosta de fazer KM Ele só tem umas motinhas ruins Só para viajar Ele tem uma F800 da BMW Tem uma 66 Para quem conhece Eu só vou deixar como 66 E tem uma 600Z XT E tem a paroroquinha dele lá CGZinha 125 Para fazer os corres Esse homem aí Corta o mundo aí Se quiser dar uma fortalecida Acho que eu vou tentar deixar aí Na descrição O Facebook dele Ceiuto Gonçalves Com a sua Com o seu clube de motos Os Mercenários Beleza Ceiuto E Quem mais? Paz tem tanta gente Mas eu não vou me esquecer Ah tem os irmãos do Caborega Que trabalha aqui na Eficaz Que me segue E não sabia que era eu Ele ainda não deixou A descrição aqui no vídeo Para o nome dele Para mim dar o salve Tem o salve Para o Vinicius Do Bob Esponja Aí tem o salve Também Não esqueci de você E para o Quinho Meu parceiro Beleza Quinho Aí aqui tem o salve Para o Alexandre da Ricox Meu parceiro Para o Paulo Rossi Para a Severino Entendeu? É Para o Paulo Da Morgante Que é meu vizinho Me prestou a motoca dele Para mim fazer uns corre aí E Todo mundo da Atacadão Aí pessoal Vão deixando aí Os comentários aí Porque para mim Lembrar assim De cabeça de todo mundo Fica difícil Entendeu? Mas é Tem alguém Que eu estou tentando lembrar Para dar um salve Que deixou um recado No Youtube Eu não vou lembrar Agora Eu vou Ter que cortar o vídeo E eu vou voltar lá No Youtube E ver quem foi Que deixou para mim Uma mensagem Para me mandar um salve Beleza? Mas é isso aí galera Esse é o nosso dia a dia Esse é o nosso trabalho Estamos aí A minha mula Está arrumando Ainda não está pronta Eu estou com esse cabecinho de gato Aqui E bora lá que vamos Não esqueça de deixar o seu like E fui!